Oi gente, tudo bem? Tô eu aqui no meu cantinho de Natal passando para desejar a vocês aqui inscritos do canal um Feliz Natal, que Deus abençoe grandemente a noite de vocês e o dia de amanhã, tá bom? Quero também deixar nesse vídeo uma ideia de última hora de um cartãozinho, uma tagzinha de Natal bem fofinha para você colocar aí nos seus presentes e uma embalagem personalizadinha, ok? Então acompanha o vídeo, espero que vocês gostem e um Feliz Natal para todos! Beijo! Vamos para o vídeo! Oi gente, uma outra ideia que eu quero dar para vocês hoje é correria de Natal para fazer uma embalagem bem fofinha para o nosso dezembro criativo aqui no canal, ó, mais uma ideiazinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, usei o papel pardo e um papel craft marrom mesmo, tá? Você pode usar aí, ó, marrom e preto. Peguei uma caixinha de craft também, ó, e vou, para não deixar a caixinha simples, ó, tá vendo? É uma caixinha simples. Eu vou decorar a caixinha, ó, para dar um valor a mais aí no presente. Você colocar teu amigurumi ou fazer alguma coisa para o Natal aí na correria do final do Natal aí, ó. Do final do Natal não, na correria do final do dia, às vezes a gente quer fazer só uma coisinha mais bonitinha no presente, ó, com a Tec Bond mesmo. Fiz aqui, ó, recortei a mão mesmo, um narizinho de urso, um focinho, né? Os olhinhos, bem simples, tá gente, ó? Um olhinho, bem simples, só para dar uma carinha fofa para a nossa caixinha, tá? Daí as orelhinhas, a gente cola aqui, ó, separadinho. Só uma ideia aí para você, quem sabe que é deixar tua embalagem de Natal um pouco mais bonitinha, ó, fica fácil. Ó, colar na orelhinha aqui, ó. Tudo recortei a mão para ficar gracioso, simplesmente, mesmo, para a pessoa ver que foi feita, ó, com todo amor e carinho por ela, uma, para ela, uma embalagem personalizada, bonitinha, ó. Aí se vem cola aqui na pontinha da caixa, ok? Cola de um lado, cola do outro, prontinho, ó. Colei dos dois ladinhos. E agora, gente, vou pegar uns adesivinhos aqui de corações, ó, que eu tenho, vou colocar aqui na bochechinha. Se você não tiver o adesivo, você pode usar um EVA, um papel vermelho, um EVA com glitter, o que você tiver aí. E se você não tiver, pode usar a própria caneta para fazer, canetinha, enfim, para fazer o detalhe do, da bochechinha ali, ó. E aqui é o detalhe do focinho. Tudo bem simples mesmo, tá, gente? Ó, puxa aqui um suizinho de Natal, ok? E aí eu faço assim, ó, um acabamento aqui, ó, é um tracinho e um pontinho, um tracinho e um pontinho, um tracinho e um pontinho. Faz a volta aqui na caixinha. Gente, a caixinha já fica um presente, né? A própria caixinha já fica um presente, ó. E aí, se é para menina, você pode puxar os sírios aqui, fazer nos olhinhos, né? Bem bonito. Fazer aqui a sobrancelha. Se é para menino, você faz o rostinho mais de menininho, ok? Ó, e aí com a canetinha branca, fazer a bolinha aqui do olhinho para dar um acabamento no ursinho, assim, pronto. E assim ficou a nossa embalagem. Se você quiser fazer o acabamento pretinho aqui na orelhinha, também pode, para deixar mais bonitinha. Assim fica, você vai lá. Peguei a caixinha aqui, gente, olha só. E agora, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar uns docinhos, ó, umas balinhas, uns pirulitos todos nas cores de Natal, ok? Bem bonitinho, porque criança ama, né? Ou adulto também, se for para adulto também. Vou colocar meu ursinho aqui dentro da caixinha, ó, bem bonitinho. E se ele segurando aqui, o cartãozinho de Feliz Natal, que a gente fez aqui também. Pego a minha caixinha, fecho ela. Prontinho, embalagem prontinha. Quem não vai gostar de ganhar um presente personalizado numa caixinha assim, gente? Ficou um amor, né? Bem rapidinho, gente, para fazer um cartãozinho aqui, ó. Estou usando só retalhinho de papéis, tá bom? Uma canetinha. Você vai lá e, ó, faz um pontilhadinho. Está vendo aqui, ó? Um tracinho e um pontinho, um tracinho, um pontinho, um tracinho e pontinho. Agora, vamos lá. Um tracinho e um pontinho, um tracinho e um pontinho com toda a volta do cartãozinho. Um tracinho e um pontinho. Pronto? E agora, com a caneta branca, eu vou fazer a mesma coisa no papelzinho preto, ó. Vamos escrever Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Um coraçãozinho aqui. E aí, a gente faz também, ó, um tracinho e um pontinho. Um tracinho e um pontinho. Em toda a borda do cartãozinho preto aqui, ó. Ok? Cuidado que essa caneta aqui, ó, demora um pouquinho mais para secar, tá? Senão ela borra. Ó, um tracinho e um pontinho. E agora, eu pego aqui nas letrinhas, tá vendo? Aqui, ó, do Feliz Natal. Eu vou lá em cada letrinha e faço uma bolinha, ó. Só para enfeitar a letrinha, ó. Faço bolinhas aqui para enfeitar. Para deixar ela mais bonitinha, ó. A gente vai fazendo assim. Feliz Natal. Ó. Puxa a perninha do Hélio. Feliz Natal, ok? Bem facinho. Agora, você pega a fita banana, cola no cartãozinho aqui, verdinho. Posiciona no fundo amarelinho ali, tá? Ok? Para ficar mais altinha. E agora, vem com a fita nesse cartãozinho, tagzinho preto aqui, ó. Cola a fitinha aqui. Vamos tirar aqui. Tendo cuidado para não borrar. É só uma tagzinha aí de Natal, bem rapidinho. Para você que tem retalhinhos de papel em casa. Esqueceu da lembrancinha, última hora aí, ó. Colamos a tagzinha. Vamos pegar um lacinho. Colar um lacinho para dar um efeito coloridinho aqui, ó. Ok? Um pinguinho de cola. Tech Bond aí. Eu gosto de usar ela. Só para esperar a cola secar. Pegar um adesivinho de Natal aqui. Quem nem tem um adesivinho, nem precisa usar, né, gente? Que ele já ficou mega fofinho. Até sem o adesivo, ó. Só para dar uma corzinha o adesivo mesmo. Mas até sem o adesivo ele já ficou bonitinho. Eu coloquei, ó, num pacotinho alguns marshmallows. Um laço bem bonitinho. Você pode usar um grampinho desse aqui, ó. Para pegar no cartãozinho. Vim aqui no teu pacotinho, ó. Virar o teu laço. E colocar um cartãozinho de Feliz Natal. Onde você achar que fica melhor aqui no laço. Mas bem posicionado. Posiciona. Pega um grampinho. Coloca, ó. Uma ótima lembrancinha aí de Natal. Se você esqueceu de alguém de última hora. Quer dar só um pacotinho de doce para lembrar. O que é acrescentar no teu presente. Uma ideia de última hora aí. Nosso Dezembro Criativo. Um Feliz Natal para você. Um Feliz Natal para você.